Sr. Presidente, o nosso partido lançou candidatos majoritários também no estado do Rio Grande do Norte. Tivemos um candidato ao Senado, tivemos candidato ao Senado no estado do Rio Grande do Sul, uma mulher brava, teve uma votação destacada, Abigail, que ajudou e contribuiu para que trouxessem de volta a esta casa, numa eleição também extraordinária, o senador Paulo Paim. A Abigail, uma sindicalista de Caxias, teve uma destacada atuação na campanha eleitoral. Quero destacar também a atuação de Eduardo Bonfim em Alagoas, que fez dupla com o senador Renan Calheiros e ajudou, não só contribuiu com o Renan Calheiros, mas ajudou o nosso partido ao debate político no estado de Alagoas. Quero destacar uma outra figura extraordinária, que chegou no PCdoB, elegeu-se deputado federal, um jurista renomado, uma pessoa de grande capacidade, de percepção rápida na política, que em três anos de mandato apareceu como um dos mais destacados na Câmara Federal, sendo, desde o início, um daqueles que fica entre os 100 cabeças do Congresso Nacional, por essa instituição pertencente ao povo brasileiro, que é o DIAP. Lá, em todas as edições, desde o início do seu mandato, está a presença de Flávio Dino, se destacando como os 10 mais do Congresso Nacional, pela sua participação nos debates, pelo poder de convencimento do argumento que ele tem utilizado para poder formular leis que representem o interesse maior do povo brasileiro. Flávio Dino candidatou-se ao governo do estado do Maranhão e colocou, então, o PCdoB no mapa da disputa eleitoral nacional, porque quem disputa um governo de estado tem uma presença permanente nas discussões no Brasil, se examina ali a cada instante a posição do nosso partido, se ele vai chegar, se vai ganhar, se vai ter uma participação efetiva, se é apenas um código juvante, e Flávio Dino, ao contrário de tudo isso, foi um candidato extraordinário. Elevou demasiadamente o debate político no estado do Maranhão, que é necessário, é um estado irmão nosso. Para o senhor ter ideia, senhor presidente, tem uma brincadeira no Ceará, no Maranhão e no Piauí, porque nós éramos considerados, até pouco tempo, os estados com piores índices. Em todos os índices que você quer medir da qualidade de vida do povo, nós éramos os piores. Então, sempre se dizia que era pior serão ou pior será, tanto fazia ir como voltar, esses eram os estados com mais dificuldades da federação. E esses estados, então, precisam de um debate político, de um arejamento político forte, e o Flávio Dino...